Então tá pessoal, mais um multímetrozinho aí chegando na bancada Comprei este interessante, como sempre falo Eu comprei, ninguém me mandou Então compra onde vocês quiserem, não faz a mínima diferença Só vou demonstrar pra ver se pode ser útil pra alguém Querer comprar ou não O modelo desse que eu comprei é o da marca Talltop ET8134, né, como tava na entrada aí E ele é um similar, eu creio que é a mesma caixa O mesmo modelo, tem a mesma função, é exatamente igual O Aneng 620A De 4,7 polegadas a tela, a tela é muito bonita Ele é um último de 6 mil contagens E em torno de 100, no dia hoje da gravação Em torno de 150 reais, já com envio pro Brasil Né, comprando num site da China, tanto faz, onde tu achar Eu como sempre falo, eu compro pra mim, tá galera Então vou abrir aqui, não abri ainda Juro, isso é muito raro Geralmente você me dá uma olhada, eu vou abrir junto com vocês aqui Pra gente ver o que vem dentro Uma caixinha Aqui, outra caixinha dentro E... Não gosto de fazer um box Mas vamos fazer bem ligeirinho aqui Abrir Ponteira Ponteiras bonitas, a gente vai olhar Ponteira Mopar E o que mais, aqui vem o cara aqui dentro O manual Parece um celular, bro Tá louco, é um celular O manualzinho em inglês Que bom que tá em inglês, não tá em chinês Geralmente vem em chinês E é só Agora tá vaziazinha a caixa Então o que que eu vou fazer Eu vou abrir aqui, vou dar uma pausa Vou trazer os equipamentos pra gente poder fazer os testes nele Olha a qualidade, é bem bonito Parece um celular Ele tem uma capa aqui Tá toda grudada Mas tem uma capa aqui Que É emborrachada Que é dele aqui Ó Então Os botões, ó Dá pra usar sem a capa se quiser Fica até mais Se eu conseguir tirar a capa, óbvio Fica até mais bonito E aqui a gente vai botar as pilhas agora Então Vou acelerar o vídeo só pra botar as pilhas Ó Aqui já não gostei Porque tem que desmontar ele pra trocar os fusíveis Se não é legal Já ligou Então tá Eu vou fechar ele aqui agora E vou pegar os equipamentos pra gente poder Fazer os testes nele, ok? Então tá pessoal Vamos começar pros testes Vamos ver se isso aqui presta Que beleza Não põe mesa, né meu velho Dá uma olhada aqui Eu vou ligar ele aqui Falei Botão é duro Paredel Tela é boa A grande bosta, por exemplo Ó Ele só trabalha deitado Não tem como tu deixar ele de pé Isso já Já descaracterizou Porque se tu vai precisar fazer uma medição Vai ter que dar um jeito Vai ter que fazer um enjama Então Anatomicamente não é bom Isso já é um ponto super ruim pra ele Agora vamos lá Ele é alto, né? Vamos ver aqui O que eu posso fazer Vamos fazer uns testezinhos Olha só Deixa eu mostrar aqui Bem ligeirinho Ele tem um botão Aqui do lado Vamos dar um foco aqui Tomara que tenha dado foco, não? Ali Tá ali Aqui é o NVC e o selecionar E aqui em cima É o hold E o ligar a lâmpada Se eu ficar segurando esse aqui da lâmpada Ele vai ligar a luz de fundo E uma lanterninha pra quebrar um galho Isso é legal Isso é bom Desliga aqui a luz Eu acho Beleza Aqui eu seleciono Ele tá em alto Automático Ele vai Saber o que tu tá medindo E vai acionar um relé Por exemplo aqui Deixa eu botar aqui Que senão vai do reflexo Aqui ele acionou um relé Ele entrou no modo de continuidade Até o tempo não é tão ruim Não dá pra falar Deixa eu botar aqui Que tá sem foco Então o tempo não é ruim Vamos botar no alto Vamos pegar aqui Isso aqui é um Um resistor de precisão Ele tem 24,610 Vamos botar aqui E vamos ver ele medir 24,580 Vou botar aqui num comparativo Só pra gente ver O nível de qualidade Deixa eu botar qualquer coisa Aqui pra Pra dar pra ver Vamos lá É 24,620 É mas é os ultímetros baratos Não tem como exigir muito Vamos lá Aqui Tenho aqui um capacitor De 120 120 120 nanofarad Vamos ver A medição dele De novo Tô com problema de foco Deixa eu tirar aqui Vamos lá 120 nanofarad Ó Ele acionou Tá demorando Tá demorando Tá no nanofarad Sim Que que é isso Então talvez Não funcione bem No automático Vou ter que botar Deixa eu ver Um capacitor maior Aqui Deixa eu ver Um capacitor maior Esse aqui De 2100 Opa Deixa eu segurar firme Aqui 2100 Esse capacitor É Tá dando como Como resistência Meu brother Será que eu tenho Então no alto Ele não vai Para a capacitância Talvez não Aí Capacitância Vamos ver agora Então no alto Ele não vai Não sabia Também Abri agora 124,8 124,9 Esse aqui É quanto 120,28 Capacitância Deu uma Erradinha Aqui Deixa eu ver O fluke Não tem Muito mais Vamos ver Aqui A capacitância Dele não é Muito grande A contagem Mas é mais Precisa É a 121 Nano É Na capacitância Também não Tá boa Mas vamos Continuar Na capacitância Vamos pegar Então Esses outros Aqui Para ver Se ele Fica muito Longe Vamos Aqui Então 1500 1500 Na capacitância Lento Claro É o último Muito barato 1517 1520 Tá bom Aqui Já melhorou A escala Não dá Para falar Muito 1070 Vamos ver 1085 E Esse Cara Aqui É 200 292 292 295 E Esse Aqui É De 1 Esse De 1 Aqui Fica Meio Ruinho Que eu Fiz Para Usar Com Garrinha Mas Vai Assim Mesmo É O Quesito Capacitância Tu não Pode Esperar Muita Muita Qualidade Uma Aproximação Tu vai Ter Vai Ter Uma Ideia Mas Não Uma Mais A Exatidão Beleza O Que Que A gente Pode Fazer Agora Vamos Testar Voltagem Descer Eu Tenho Esse Cara Aqui Que É Um Fornecedor De Voltagem Exata Deixa eu Botar Aqui Para 2,5 Volts Ali Tem 2,5 5 Exato 7,5 E 10 Vamos Testar Todas As Elas Eu Vou Botar Em Automático Automático Aqui 2,499 2,5 É Na escala Essa Aqui Tá Boa Vamos Lá 5 Volts 4,997 Tá Bom Quase Lá 7,50 E 10 Volts 10 Volts Tá Bom É No quesito Descer De leitura Descer Tá Bom Então Vamos Dar Uma Olhada Aqui Em Diodo Vamos Ver Isso Aqui Ó É Que Tá Ele Fica No Automático Ele Dá Esse Negócio De Resistência Tá Achando Muito Estranho Eu Pensei Que Ele Trocava A Escala Sozinho Tá Dando Resistência Tem Que Botar Na Escala Então Então Não É Automático Total Semi Automático Aqui Diodo Vamos Lá Tá Ok Então Passa Beleza Vamos Ver Quanto É Que Ele Larga Aqui Pra Poder Testar LED Essas Coisas Vamos Ver Quanto Ele Larga Na Escala De Diodo Aí 13,27 Volt Mais Ou Menos É O Que Ele Larga Tá Razoável Não É Top Mas Quebra O Galho Então Montei Aqui Essa Ponteira Tava Aqui Eu Boto Aqui Pra Ampear Pra A Gente Testar Ampere Tá Aqui Que Se Não Dá O Reflexo Botei A Carga Aquela Que A Gente Já Fiz Um Vídeo Pouco Fiz A Ligação Fonte Tá Ali E Vou Fazer Um Teste Mínimo Que Todas Tặ Tocar N Sai Devo Ano Desse P Descone Noguei aí 400 milha amperes 400 milha amperes subidinho meio amper tá de boa, tá de boa não posso falar nada botar um amper agora um amper ele acende a luz vermelha né pra avisar que é um consumo de um amper eu achava interessante isso em como é que eu vou dizer assim, na rede elétrica né ele faz isso, óbvio, mas pra amper, não sei, mas tudo bem é mais um vamos lá então, agora vamos subir de amper em amper 1 amper, 2 amperes 3 amperes 4 amperes 5 amperes a minha fonte não vai mais que isso, é por isso que desarmou então eu vou subir mais devagar aqui deixa eu ligar aqui deixa eu botar 4 amperes 4 amperes e meio ligar de novo 4 amperes e meio e vou subindo devagarzinho aqui 4,6 4,7 4,8 4,9 4,9 ali tá tá dando 50 miliamperes a mais mas tudo bem 5 amperes quando ele chega no cálculo de uma corrente mais alta ele dá um quase 60 miliamperes a mais então eu não vou fazer o teste de corrente AC porque é a mesma coisa então deixamos quieto aí e vamos pra outro teste falou? retornei, tirei a ponteira daqui botei de volta aqui vou fazer um teste de corrente AC de tensão AC né e vamos dar uma olhada aqui olha, acendinho vermelho 221 vamos fazer um comparativo aqui porque ele diz que é RMS vamos ver se ele tá na sempre tem que botar uma caixinha aqui que senão não dá pra ver bom, isso aqui não tá dando reflexo perfeito então vou comparar com o Fluke deixa eu botar aqui na escala correta e vamos ver se ele tá bonitão deixa eu ver 221 221 até que tá legal tá de boa aí nesse quesito aí da tensão mais alta 220 ele mede legal no True Hermes tá de boa então tá, agora vamos pro outro teste beleza agora vamos testar a função live não vai no automático já tentei aqui ó pra botar só uma ponteira que é o live né e deixar ele não se reconhece ali ó fica no alto ali mas ele não acha nada então realmente tem que selecionar esse automático tá deixando de desejar hein aqui opa live beleza vamos ver aqui ó tá, aqui eu peguei o preto ali junto beleza então esse aqui pra ele não acontece nada como se eu tirar também não vai acontecer nada por quê? porque tá no neutro ó não aconteceu nada mesma coisa que eu não tivesse colocado agora vou botar vermelho aqui no do outro lado ó aí deu aí apitou entendeu vai apitar se tiver se for se for o fase se não for o fase não apita não, não acontece nada como se não tivesse colocado agora vamos fazer esse teste que ele tem do tal do NCV que é o No Contact Voltage vou tirar aqui essas coisinhas aqui beleza e vamos eu queria que seja aqui o captador aqui não é nem aqui mas queria que seja aqui vou ver se é assim né vamos lá que eu também não tenho certeza aqui tem tem energia ah não cara tô viajando olha só brother aqui tem que ficar segurando pressionando esse cara aqui de baixo seleciona o NVC ó até ele apitar ó não, mas voltou pro alto aí EF agora vamos ver ó no canto não é no canto não é aqui não é claro que esse cabo é bem isolado mas isso vamos ver aqui ah não a proximidade tem que ser muito olha só aqui vocês sabem que corre os os ferrinhos né é tudo bem mas não é não é o bicho não ó e não é no canto e não é no outro canto é bem no meio ó pode olhar é no meio que funciona tá dando reflexo aí bom então não vou pra muito mais testes só eu botar aqui que não dá pra ver deixa eu tirar daqui deixa eu botar no alto de novo aqui aqui tem o temperatura também mas também não é grande coisa veio um que eu mostrei veio um termoparse bem comum hoje em dia e também não são muito precisos mas não vou dizer que esse não é preciso porque eu não vou nem testar e que que é mais que eu ia falar ah tá esse é o problema ele não fica de pé isso é uma coisa que eu não gostei nada disso e deixa eu ligar aqui a luzinha velho segurar aqui de cima e pá ele ficou bonitinho beleza bonito é bom aí pra mim pra mim minha opinião não sou engenheiro nem nada 5 quer gastar 150 nele gasta é bonito é bonito mesmo se vale a pena eu não sei e daí o que eu falo dá uma olhada aí nos outros multímetros dá uma olhada tem muita gente fazendo vídeo de multímetro dando demonstração dá uma olhada vê qual que se encaixa melhor pra ti mas fica esperto também que os caras tipo eles ganham e daí eles botam propaganda em cima e cara duvido que seja 100% sincero sabe beleza mas então fica esperto quando o cara ganha ali já tem o linkzinho embaixo pra te comprar direto dali do link pro cara aí tu já fica esperto não vai muito tenta achar uns caras que fazem vídeo aí que que não que compram e não que recebem tá ligado daí tu vai ter um um ponto de vista mais mais verdadeiro falou um abraço tudo de bom só pra terminar bem ligeirinho então esse aqui é o Aneng 6 620 A igualzinho eles produzem outro lá em outra fábrica é a mesma coisa vem a mesma caixinha como vocês viram talvez seja um pouco mais barato compra onde quiser se quiser comprar se gostou e se te ajudou brother te inscreve no canal dá um like se achou que vale a pena se não achou velho segue o barco falou um abraço e tudo de bom tchau 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 tchau